Conhecer as técnicas da silagem de baixo foi o tema do segundo dia de campo realizado pelo Senar, em parceria com a Prefeitura Municipal de Orilândia do Norte, por meio da Secretaria de Agricultura. O segundo dia de campo deste ano, realizado no município, foi na propriedade rural dos senhores Edmar Miller e Ederley Miller, pai e filho que começaram a desenvolver a fórmula da produção de alimentos para o período seco do ano com a tecnologia da capineira BRS Capinha Sul, utilizando o silo rapadura na chácara localizada no distrito do Campinho. Felipe Pereira, supervisor do Senar, programa Ateg Mais Pecuária, fez algumas observações de como a técnica bem aplicada funciona trazendo resultados produtivos. Hoje a gente demonstramos a forma de produzir alimento para o período seco do ano, com a utilização da capineira do BRS Capia Sul, com a tecnologia do silo rapadura, que é um instrumento que a gente vem utilizando, vem dado muito certo nas outras regiões que a gente está atendendo, os produtores, e eles caracterizam a capineira pela alta produtividade, de fácil manuseio, e o silo rapadura, por ele ter um baixo custo e eficiente também, que acaba sendo disponível para qualquer nível de produtor, produtor de baixa renda, produtor de médio e grande, ele funciona para todos eles. As orientações foram repassadas por técnicos que atuam diretamente com agricultores que precisam de orientações para desenvolver a atividade com maior produtividade e baixo custo. O agrônomo Matheus Alves, que atende 25 agricultores na região, mostrou na teoria e na prática como a técnica funciona e dá resultados. Hoje aconteceu aqui no Distrito do Campim, na propriedade do Seu Eda, o dia de campo do Ateg Mas Pecuária, o segundo dia de campo, onde a gente mostrou para os produtores aqui o que está acontecendo, mostrou para a comunidade como está sendo o atendimento do SENAC dentro do projeto do Ateg Mas Pecuária. A gente está mostrando também como aconteceu o processo da silagem, da ração que a gente fez aqui no Seu Eda, desde o plantio, desde o corte, da colheita, como é que a gente fez, como triturou e como é que a gente fez e o que a gente mostrou em campo hoje. Até a silagem, provavelmente, de Ida, onde a gente armazenou e daqui a 30 dias, a 60 dias, a gente vai estar oferecendo para os animais aqui da propriedade dele. Dentre outras coisas, a gente mostrou as outras atividades paralelas que correm aqui dentro da propriedade, como as anotações, a parte gerencial, o controle dentro da propriedade, que antes ele só tinha controle de nascimento, hoje ele controla todos os gastos da propriedade dele, ele sabe onde está entrando, onde está saindo o dinheiro dele. A gente mostrar também para os outros produtores isso também, da região, para incentivá-los a participar, a conhecer também essa alternativa do capiaçu, que é aqui na região, que a gente sofre um período de estiagem muito grande, então a gente acaba perdendo muito na rouba do gado. Então, aqui acontece o capiaçu na propriedade do Seu Eda, para a vacada de cria dele, gado branco, mas também é uma alternativa para a gente poder estar levando para o leite, aumentar a nossa produção de leite dos produtores. E a nossa intenção aqui é cada dia mais levar assistência técnica aos produtores, assistência técnica e gerencial para todos os produtores aqui do Campinho que são atendidos, que no total são 25 aqui. Acompanhados de uma turma de alunos do curso de veterinária e zootecnia da Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, os agricultores foram ao campo conhecer como se aplica técnica, desde o plantio até a silagem do capim. Pai e filho, produtores rurais, estão gostando do acompanhamento dos técnicos, que, segundo eles, dão toda a orientação necessária para uma boa produtividade. Então ele está ajudando nós muito na assistência de gerenciamento, e nós aqui sempre só cuidávamos só de cria, para ver quanto está criando, nunca tinha visto quanto de sal direito, como que era o tempero, e tinha vezes que vaca atrasava, e nós não estávamos nem sabendo porquê, e agora com ele ele está ajudando nós muito nessa parte. Em primeiro lugar, quero agradecer o Hermes, e depois a equipe que está toda aqui, que a gente não sabe o nome todo, e do Matheus que está acompanhando com nós. Antes nunca teve, nos outros mandatos nunca teve uma ajuda para nós, não. O Hermes é o nosso braço direito até hoje. Obrigado por enquanto. O secretário municipal de agricultura, Emerson Correia, diz que a parceria com o Senar tem garantido boas expectativas de produtividade aos agricultores da região. Essa parceria é de grande importância para o nosso município, principalmente para a minha pasta, que é da agricultura, e com a assistência técnica que a gente tem pelo Senar, a gente vem desenvolvendo um bom trabalho, através dos piquetes rotacionados, da capineira, no caso do BRS Capiaçu, que é uma alternativa para a época da seca, a época do verão, a época que o gado precisa da alimentação e está em escassez. E com isso os produtores têm feito muito sucesso e não estão passando o aperto na época da seca, como tem passado nos anos anteriores. E o objetivo nosso é implantar esse sistema em todas as propriedades aqui do município. Eu quero agradecer aqui essa parceria com o Senar, Prefeitura Municipal, Sindicato dos Produtores Rurais, e que foi uma parceria que deu certo e que vem fazendo sucesso e que, se Deus quiser, a cada dia vai melhorar mais. O vice-prefeito Alessandro reafirmou o compromisso da gestão com os agricultores e parabenizou a todos pelo empenho de aprimorar os conhecimentos. Hoje aqui foi um dia de campo, aqui na região do Distrito do Campinho, onde tivemos uma roda de conversa, uma palestra, onde foi tirado dúvidas, discutindo sobre a silagem. É um processo que é onde vem ajudar o produtor rural a alimentar os seus animais no tempo de verão. E isso vem em uma parceria entre a Prefeitura Municipal, gestão do doutor Júlio Alessandro, com o grupo técnico Senar, que é importante levar esse conhecimento, tirar as dúvidas dos produtores rurais. Legenda Adriana Zanotto